Você tem vergonha de se mostrar nas redes sociais? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Bom, antes de começar, deixa seu like, compartilha, comenta, espalha para o máximo de pessoas que você conhece para o nosso canal crescer, para nós evoluirmos e assim essa informação passar por todo mundo, certo? Gente, olha só, esse é um tema interessantíssimo, um tema importante que chega também dentro dos atendimentos, chega na terapia para a gente, para mim, no caso, né? O que acontece? São situações que não é fácil esse momento de mostrar o nosso rosto, mostrar geralmente a nossa vida, o nosso negócio. Hoje a internet, o mundo social, está exigindo muita cobrança nesse sentido, né? Talvez você tenha clicado aqui nesse vídeo, você tenha, está buscando informação, buscando forças, energias para dar uma nova etapa para a sua vida, e aqui você vai encontrar nessas informações, isso tudo está paralisando você, isso tudo está criando uma atmosfera emocional que não te deixa estagnado, te deixa paralisado, e você não consegue dar um pontapé inicial naquilo que você almeja para a vida. Uma das situações importantes que eu posso citar a você é que comece com o que você tem, tá bom? Não se cobre, logo no início, gente, nós não temos todo um ambiente, geralmente não tem um celular, nossa, um iPhone, não tem um celular que é tão voltado para vídeos, voltado para, sabe? Aquelas coisas que ficam muito, ficam legais as fotos, as imagens, enfim, as gravações. Eu lembro quando eu comecei a gravar no Instagram, eu tinha um celular, um Motorola, que ele não tinha nem mais capa, gente, não tinha mais capa para o celular, é até engraçado falar isso, porque toda vez eu tentava buscar nos mercados ou no centro da cidade para encontrar uma capa para o celular e não tinha, sabe por quê? Porque já tinha passado o período desse celular, já não estavam mais fabricando. Então, aquilo para mim foi muito desmotivador logo no início, porque eu pensava, poxa, como é que eu vou começar a gravar as coisas, a fazer vídeo no Instagram, vou mostrar o meu trabalho como psicólogo para as pessoas, se eu não tenho um celular legal. Mas isso ali foi o primeiro momento. Logo em seguida, o que eu pensei para começar o meu trabalho? Eu falei, gente, não dá para ficar parado. Tem muita coisa acontecendo, as pessoas estão ficando com comprometimentos emocionais, e o meu trabalho é mostrar que existe saída, é mostrar que existe solução. E o que eu fiz? Eu comecei a pegar o meu celular, tirei vários aplicativos que tinha no celular, talvez possa ser o seu momento aí, esteja com o seu celular totalmente carregado, já está aparecendo até a barrinha ali, que precisa excluir foto, precisa botar para outro lugar, e isso está paralisando você. Mas aí, o que eu fiz? Tirei alguns aplicativos que eu não utilizava, toda hora mandava as minhas fotos, os meus vídeos para o cartão de memória, e continuei o trabalho, continuei me expondo. Logo no início, eu tenho os vídeos de muitos erros, gente, muitos erros mesmo. Até hoje eu erro, tenho mais de 800 stories por semana, por mês, na verdade. É pouco? É. Mas para quem está começando um trabalho nas redes sociais, já é muita coisa. Mas eu comecei com um celular muito ruimzinho, mas eu dei um pontapé inicial. Quando você entende, você percebe qual a sua capacidade de mostrar o seu trabalho, de mostrar o seu projeto, de você se mostrar nas redes sociais, você vai ver a diferença que é o seu trabalho. Aquilo que você carrega, talvez você possa ser um estudante, nossa, eu como estudante, eu posso me mostrar nas redes sociais? Gente, já está dizendo, são redes sociais. Geralmente você pode colocar um paralelo ali entre o seu trabalho, a sua vida. As pessoas gostam de contato. Você não vai mostrar simplesmente só uma empresa, você vai mostrar você, às vezes, o seu dia a dia, mostrar um pouco dos seus estudos, um pouco daquilo que você vem aprendendo como estudante. Então, quanto mais você ganha essa segurança, melhor vai ser daqui para a reta final. E você, talvez, que possa ser um empreendedor, você que está buscando uma nova profissão nas redes sociais, nossa, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu tenho uma insegurança. Comece pela sua história. Um ponto principal, tá? Para você neutralizar essa situação, diminuir essa intensidade de cobrança, porque isso é uma autocobrança, porque você precisa ter tudo para começar, e não é exatamente assim. Comece com o que você tem, diminua essa intensidade percebendo a sua história de vida. Conte a sua história para as pessoas. Aqui no canal, tem vídeos falando da minha história primeiramente, falando como eu comecei a cursar psicologia, de quais são as maneiras, quais são os amigos que eu busquei ficar perto. No meu Instagram também eu conto um pouco da minha história. As pessoas se envolvem, chegam perto de histórias. Na história da sociedade, sempre foi dessa maneira. As histórias, elas enchiam as praças, né? Quando as pessoas ficavam ali nas praças ouvindo relatos, ouvindo uma pessoa contando, e aquilo ali cativava. A pessoa ia para casa pensando na história daquele contador, pensando na história daquela pessoa. E isso, a sociedade foi crescendo com histórias. Então, geralmente, você não precisa começar com o seu trabalho. Começa com você. Quem é você de fato? Como que você começou? Quais são as ferramentas que você tem hoje? E assim você vai quebrando essa insegurança. Ah, Ramon, eu vou errar. Eu tenho medo de errar. Quando eu vejo a minha voz, a minha voz é feia. Gente, a minha voz também é feia. Às vezes eu vou até brincando nos meus stories, porque vai ter alguma coisa que não se encaixa. Mas, geralmente, essa coisa que não se encaixa é para a sociedade. O que tem que se encaixar é para você. Qual é a mensagem que você está transmitindo para as pessoas? Então, isso vai quebrando algumas situações, vai quebrando alguns medos. Você vai se tornando uma pessoa mais segura, mais confiante. E o trabalho que você tem, você vai mostrando. Eu lembro que eu vendia bolo no pote, vendia ovo da Páscoa. E eu mostrava o trabalho para as pessoas, como que era. O início, eu vendia em uma caixa logo no início, em uma caixa de isopor. Levava aqui tudo, sabe, para as pessoas. E tirava foto da caixa mesmo e mostrava para as pessoas. E aquilo ali eu fui construindo, fui crescendo, fui evoluindo. Depois já estava com uma bolsa, depois já tinha até banners. E hoje em dia as pessoas até me procuram, só que a gente não vende mais. Mas você tem que perceber que é um processo, é um progresso. Vai evoluindo aos poucos, vá se expondo aos poucos. Às vezes aquele post que você quer botar no Instagram para a sua empresa ou para divulgar o seu trabalho não vai sair legal. Mas é assim, gente. Vá testando, vá buscando novas ferramentas, vai conhecendo, vá seguindo pessoas que te inspirem, que te inspirem, né? Que te tragam ali um novo fôlego para buscar novas ideias. E assim você vai ganhando força e assim você vai se construindo como pessoa. Um passo importante que eu sempre falo aqui no canal com vocês é que você precisa saber a sua história. Nem todo mundo vai se agradar, nem todo mundo... Não dá para agradar todo mundo, gente. Aliás, isso aí é desnecessário agradar todo mundo. Faça o seu trabalho, comece aos pouquinhos, comece evoluindo. Abra o seu carro que é hora de ouvir um canal no YouTube. Comece fazendo sua inscrição. Faça seu canal, não precisa deixar público, deixa privado. Só você possa ver. Mostre para a sua namorada, mostre para o seu namorado, mostre para alguém de confiança. E aí, fulano, o que eu posso melhorar? A pessoa talvez vai poder te ajudar, vai poder te auxiliar. Esteja aberto a pedir ajuda também. Não fique apenas no seu cantinho. Olha só, gente, como são várias ferramentas que você possa estar construindo. Pode estar construindo dia após dia. Um passo de cada vez. O resultado, o processo, ele é importante para você chegar a um resultado. E às vezes o resultado não vai ser tão significativo, tão maravilhoso, tão positivo. Mas ele vai ter um conteúdo, ele vai ter uma história. Quando você der esse passo, você vai entender. Você é estudante, você é empreendedor, você quer começar algo novo. Vale a pena. Vale a pena começar porque você vai... Dentro da sua história tem uma inspiração. E de certa forma, você vai se conectar com outras pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado desse tema. Você possa aí estar investigando cada palavrinha que foi dito. O importante é você começar. Você iniciar o seu projeto. Porque isso aí vai te dar segurança até uma reta daqui a alguns anos, daqui a alguns meses. Quando você voltar aqui nesse vídeo no canal, daqui a uns tempos você vai ver um cenário, você vai ver tudo diferente. Porque é assim, gente. É um processo. E o processo, quando você saboreia, quando você começa a perceber as etapas, se torna prazeroso. Beleza, gente? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau.